Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma subtração. Quanto é 30.002 menos 1.556? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias técnicas que você pode utilizar para fazer uma subtração como essa. Veja só a técnica que eu vou utilizar neste vídeo. De onde tem 2, a gente não tira 6, então vou pedir emprestado. Só que o vizinho aqui é 0, mas eu posso considerar este bloco todo aqui como sendo o vizinho, exatamente. Então, vou tirar 1 daqui. Aqui a gente tem 3.000, a gente tem o mesmo que 3.000 dezenas aqui. Então, quando eu tiro 1 daqui, eu vou ficar com 2.999 dezenas. Uma dezena que eu retirei daqui vale 10 unidades. Como aqui a gente já tem 2, a gente fica com 12. Aí eu faço a subtração. 12 tira 6, fica 6. 9 tira 5, fica 4. 9 tira 5, fica 4. 9 tira 1, fica 8. 2 tira nada, fica 2. Então, 30.002 menos 1.556 é igual a 28.446. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você tiver 30.002 reais na sua conta bancária e gastar 1.556, você vai ficar com apenas 28.446. O resultado de uma subtração é o que a gente chama de diferença. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho